Olá seja bem vindo ao canal guia live tech eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui é mais voltado para você que é técnico de informática e eu vou mostrar como resolver o problema do disco está protegido contra gravação quando você tenta formatar aí o seu pendrive ou cartão SD. Se você não for um técnico de informática no vídeo do card acima ou no primeiro comentário fixado ou na descrição eu vou deixar um link de um vídeo que eu fiz que está mais completo com avisos e mais informações sobre os procedimentos. A primeira dica provavelmente você já fez isso mas eu preciso mencionar aqui no vídeo é você verificar se o dispositivo tem alguma trava física alguma trava que impeça de você copiar ou excluir os dados manusear esse dispositivo em questão. Se for esse seu caso já vamos pular aqui para o comando no Windows que vamos executar para livrar aí o pendrive. O comando precisa ser executado pelo prompt de comando então você vai iniciar o Windows Windows, colocar lá CMD e executar o prompt de comando como administrador. Em seguida você vai digitar na tela preta Diskpart e aí vai dar um enter. Em seguida após digitar Diskpart e dar enter você vai digitar ListDisk e dar outro enter. O Windows vai exibir todos os discos que estão conectados aí no seu computador, sejam HDs, pendrives ou cartão SD. Você vai então pegar a referência do seu pendrive, no meu caso aqui o meu pendrive é o menor está ali com 4 gigas ou seja 3827 megas então eu vou selecionar o disco 1. Você deve fazer o mesmo com o seu computador aí você deve inspecionar qual é o disco que corresponde ao seu pendrive. Aqui então nós vamos digitar o seguinte comando Select Disk 1 que no meu caso é o disco pendrive 1. Vamos dar um enter ele vai dizer que o Windows selecionou o pendrive em questão. Em seguida você vai digitar Atributos List. Ao fazer isso o Windows vai exibir os atributos do pendrive em questão, do disco selecionado em questão. Você vai checar se tem algum modo de leitura ativo, no meu caso aqui tem um sim, então vamos seguir para o próximo comando. Se estiver tudo como um não, pode ser que o seu pendrive esteja com algum outro tipo de problema. Aqui então como o meu está em modo de leitura, vamos selecionar novamente o disco 1 que é o meu pendrive e depois vamos utilizar o seguinte comando para limpar esses atributos do pendrive. Atributos Disk Clear Read Only, isso vai fazer com que ele limpe o estado de somente leitura do seu pendrive aí e você vai conseguir formatá-lo corretamente. Após isso você pode fechar a tela preta dando Exit Exit e dando Enters ou simplesmente clicar ali no xzinho. Ao fundo aí você pode me acompanhar eu fazendo uma formatação no meu pendrive, que antes estava com o erro também de proteção contra gravação, você vai ver que ele formatou normalmente. E se você tem alguma dúvida sobre o sistema de arquivos que você vai escolher, se é FAT32, NFTS ou alguma outra coisa do tipo, no vídeo do card acima eu explico um pouco mais sobre isso, você pode conferir. Novamente, se você não é técnico de informática, eu recomendo que você veja o meu vídeo completo. No mais, agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo rápido tenha ajudado você, se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades, por favor também deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo!